I'm just a sucker for pain I'm a sucker for pain I got this quote Fala, sinas e sinas, tudo bem com vocês? Aqui que fala é o Kiler Games com mais um vídeo aqui no canal, galera E hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Free Fire Uau, que novidade Então, hoje eu vim jogar Free Fire com um amigo aqui Você quer se revelar? Fala, galera, meu nome é Caio Opa Vamos lá Então bora começar o vídeo logo, porque eu não quero enrolar Mas bom, galera Antes de começar esse vídeo Eu já vejo mais um vídeo com vocês Deixem seu like, ok? Seu arame de like aí, eu quero ver uma chuva de likes E se inscrevam no canal, ok? Se inscrevam no canal, porque todo dia eu posto um vídeo E eu sempre tento trazer um vídeo diferente para gravar vocês Lógico que algumas vezes eu posto dois vídeos iguais E de vez em quando eu não posto vídeo porque eu não consigo editar e coisas do tipo Então, sem enrolação, bora para o vídeo Então bora começar aqui no desafio de futebol Eu ia mostrar para vocês para eu fazer um igual Mas daqui a pouco eu vou voltar Porque ninguém vai fazer um igual Porque de vez em quando eu não consigo Eu já volto Opa Adivinha quem voltou? Tem gente aí, tem gente aí É, eu vi Eu vi Eu tenho que sair correndo daqui E galera, eu voltei o vídeo Eu tinha esquecido aí O meu amigo que me lembrou Opa Ai Ai não, não tem arma aqui Não, meu filho, não Não, não tem gente aqui Tem gente todo lugar Pelo menos a gente não tem nenhuma arma Não vai para aí não Que tem gente aí, você vai morrer Eu sei que tem gente aqui Mas eu já estou aqui Agora eu vou ter que pegar uma arma Que azar, não Aqui nessa casa não tem arma Gente, gente Na verdade nessa casa aqui não tem nada Eu estou no tubo Eu estou chegando aí onde você está Porque Eu estou com a pistola Pelo menos Qualquer coisa Eu estou com a pistola Eu vejo que isso é uma pistola Mesmo Se a gente for morrendo Eu estou com a pistola aqui Olha, eu acho que tem a pistola ali por cima Não Eita, gente Eu acho que o meu amigo vai ter que sair Infelizmente Eu vou até dar guarda aqui para ele Viu, galera Porque ele vai acabar morrendo E galera Deu complicação E galera Nosso amigo vai embora E eu vou ter que Se você conseguir o wi-fi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então É, infelizmente A gente perdeu o nosso amigo Que tristeza Nossa, eu queria as armas dele Porque Estou sem arma nenhuma E, Caio, está me ouvindo? Oi Está na escuta Caiu Escuta Ô Ô, está na escuta Desculpa Para vocês estarem ouvindo assim Mas O negócio do Free Fire Tem microfone Entendeu? Oi Ô, Caio Está na escuta Aqui a pistolinha dele Eu vi uma dose Ah, galera Eu vou pegar uma arma para mim E aí depois eu vou tentar proteger ele Senão eu vou morrer Olha Bora vir aqui Se eu não me proteger Eu vou morrer Até porque ele está com arma E eu não tenho arma Só vou pegar umas arminhas aqui E me amazar Que depois eu vou me embora Hum Olha Olha aí Um kit de morte Ai Ah, não Não Meu capacete Leveu três seteira É, galera Esse aqui é o meu vídeo Eu estou brincando Calma, não sai ainda Tá, pessoal Não fui falar Que eu tinha Sem nome Ai, meu Eu achei Tô péssimo Vamos lá, galera Ai, meu Deus Eu vou ter que proteger ele Deixa eu me ver Quem é que tem É, eu tive que pegar Vou ver Até que o meu espaço aqui Você tá ligado, mamão Você tá ligado aqui mesmo Vai ajudar Ai, eu tô com a SK Esse SK Tem pouca bala Vou ter que pegar A bala de AR Rápido, galera Me ajuda Socorro Me acudam Ai, meu amigo Vai morrer Primeiro eu vou pegar Esse kit aqui Porque É sempre bom Ai, meu Deus Meu amigo Vai morrer Caiu Tá na escuta Meu filho Ai, meu filho Melhorou Não, nem isso não Obrigada de novo Vou pegar alguém Tem alguém aqui por perto A gente vai lá A gente vai lá Atrás dele Ou um jipe destruído Olha isso aqui Olha a AR, galera E uma M14 É A gente tá bem A gente vai ter essa bala Aqui Essa munição Tudo bonitinho Bem basiquinho Ai, meu Deus E agora É SK Ou M14 SK ou M14 Acho que é um Zé Carrinho Galera Hum 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 Vocês devem estar com raiva de mim Por causa desse barulho Ui Ui É, galera Meu amigo Tá sobrevendo Bastante dos tipos Vamos lá Esse cara aí Que colocou o nome de sem nome Tá matando um monte de gente Ele é bom Ou ele tá com a arma forte Vamos lá Eu vou salvar meu amigo Ai, mas eu nem sei se eu vou conseguir salvar ele A gente tá chegando Ele morreu Eu vou vingar meu amigo Ah, não Acho que não mataram ele, não O pessoal do Free Fire tiraram ele do jogo Ah, é Opa Obrigado, moço Ai, que merda Esse barulho Achei que era um Zé Carrinho aqui por um momento Eu vi, galera Vamos lá olhar aquele drop pra ver o que que tem pra gente Onde é que pegaram o drop Pegaram o drop Tem alguém aqui por perto Se o feixe de luz sumir é porque pegaram o drop Ai, sabia Vai lá Vai lá Ai, galera Eu morri Eu morri, galera Não foi dessa vez Mas, bom, galera Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E meu amigo saiu durante o vídeo Nossa Então, se gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga em todas as redes sociais Instagram Twitter Entre outras Visite o meu site E o meu amigo E é isso Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau, galera É nóis Tchau Tchau